A fazer muita viagem no exterior de pesquisa, de moda e tendência, tem que estar sempre ligado, né, cara? Porque a moda vai com comportamento, né? Hoje uma coisa legal, ouvir o som em postinho. Ano que vem vai ser legal ir pra dentro de um bar, sabe? Muda toda hora, sabe? Cada um pouco é festa na casa do cara, sabe? Vai mudando. Claro, claro. Tem que ficar sempre ligado, né, cara? O comportamento que faz o consumo, né? A do postinho eu acho engraçado, sabe? Mas não precisamos comentar. É, não, vai adiante. A galera não é da tua... Não era também, nossa. Pra isso que o bar surgiu, né? Mas o Léo gostava de ir no postinho, que eu sei. Inclusive, falando nesse assunto, de repente, um pouquinho mais tempo, a gente recebeu uma mensagem aqui, ó, da Patrícia, do Cátio, ó, Léo. E te perguntando aqui, ó, boa noite, meninos, programas show como sempre. O Léo perguntou, hoje a gente está comentando 15 anos de formatura na Uricinos. O Léo lembra? Estão rolando umas fotos no Face. Não, não. Ah, o Face não está olhando. Não, não. Casualmente, eu acessei e vi que tinha umas marcações lá, mas eu não nem vi 15 anos. 15 anos, tu te formou, cara? Meu Deus. Espetáculo, né? É verdade, 2001. Tu entrou na faculdade, o que é com 15 anos? Está com 30, então? Com 15 anos. É, quem deram, quem deram, quem deram. Ah, está tudo certo, não é aquela marca? 95, tudo certo. Bacana, né? Show de bola. Cara, a gente já está nesse bloco aí também. Já passamos. Vamos, a gente tem mais algum assuntinho para esse bloco? Cara, que loucura, está rolando, né? A gente falou antes do comecinho, né? Ah, da ação. Vamos falar da ação. Vamos ver agora, se a gente tem tempo para falar. Isso aí é o seguinte, então, agora como foram 10 anos da marca, né? E eu sei que... Dia Mundial do Rock também. Dia Mundial do Rock foi ontem, né? Então, nós fizemos uma ação aí, cara. Eu criei lá um calçado exclusivo para esse Dia do Rock. E nós fizemos uma ação junto com o pessoal lá de Porto Alegre. Puta, me fugiu o nome daqui a pouco, vem aqui. Da Alvo, Alvo Cultural, que é uma ONG, né? Que trabalha com jovens, pessoas carentes lá na... Não sei qual é o bairro de Porto Alegre. Vou falar daqui a pouco, me vem na cabeça. Então, trabalha muito com música, sabe? Com arte e tal. Então, nós vamos agora... Fizemos essa ação desses 10 pares. Nós vendemos exclusivamente ali pela nossa página do Facebook, né? Os 10 primeiros que compraram, então o valor integral deste valor, dessa ação, vai para essa ONG, vai ser doado para ser montado um estúdio lá. Ah, que legal. Que a comunidade ali tem muitas crianças querendo aprender música, né? Eles já tem um espaço lá. Então, agora a gente está com essa missão aí de ajudar a montar esse estúdio, né? E tiveram vários artistas, né? Vários músicos. Vários músicos. Não só bateristas, né? Não, não, é. E uma galera ali. É, muita galera ali. Dando recado, incentivando. E o Serginho Moá também, andou junto na parada, né, cara? No recado, para participar dessa promoção aí. E nós da Urban, cara, acreditamos assim que... Assim como o esporte, outras coisas, mas a gente acha que a música pode mudar o mundo. Claro, com certeza, com certeza. E a gente vê quando tu vai, assim, nessas comunidades carentes, nessas pessoas, assim, Às vezes até artistas, cara, famosos hoje, como eles conseguiram superar tantas coisas. Então, o mundo deles foi mudado, sabe? Então, se tu botou... Falou do Neil Peart, né? É, esse foi um, né, cara? Que saiu do fundo do rosto pela música, né? Sim. Entende? Então, a gente tem essa missão também, o braço social do Urban Borders é muito forte, né, cara? Nesse sentido aí, sabe? É. Falando um pouquinho empreendedorismo de novo, isso... Eu participei de um ciclo de palestras há um tempo atrás. E várias palestras, os palestrantes deixavam muito claro isso, né? Que tu tem que, no negócio, hoje em dia, tu tem que doar, tu tem que dar alguma coisa, tu tem que retribuir, né? Porque tu ganha, isso é fundamental para o sucesso da empresa, para a tranquilidade da empresa, né? Para o sucesso, digamos, não físico, né? Para o sucesso espiritual da empresa, sabe? Isso atrai, né, coisas boas, né? Faz bem para a empresa, atrai coisas boas, dá uma imagem bacana da empresa. Eu já digo, assim, que esse... Tá encaixado perfeitamente aí nessa sugestão, nessa dica do pessoal. E esse lance social eu sempre tive muito forte, eu como pessoa, né? Já há muitos anos eu trabalhei com cegos, doentes mentais, famílias carentes, né? Tal, então sempre teve muito impregnado em mim isso aí. Então, nada mais justo do que também pegar a marca, né? Que eu consegui fazer uma... desenvolver e botar junto uma ação social. Fechou todas, né? Fechou todas, né? Perfeitamente. E tudo com música, né? Isso, isso. Pô, tu chega lá, a gente faz muitos eventos com músicos famosos, tal. Agora já estão programando de levar os músicos nas comunidades carentes, sabe? Pra trocar ideia, pras pessoas saberem que pode chegar lá, que não é difícil, sabe? Também não é fácil, mas se tiver empenho lá, sabe? Dá pra chegar, dá pra mudar, dá pra sair daquele vício, daquela vida, assim, sabe? Tem muita... a gente tem muito caminho pra percorrer ainda, sabe? Muito bacana. Vamos então chamar os comerciais, Junior. Botar mais um Beef Klein um pouquinho antes aí dos comerciais, do Café e no Digital. Tá entrando a próxima música. Aí, ó. Tá entrando a próxima música.